Olá, tudo bem? O Time Shop está de volta aqui na 25ª edição do Salão Internacional do Automóvel. Hoje o assunto no programa vai ser carro conceito e minicarro. Bom, para você que não sabe, os carros conceitos são os engenheiros das fábricas, dando vazão à sua criatividade, tentando descobrir o carro no futuro. Os minicarros, como o próprio nome já diz, são carros compactos, mas com um excelente espaço interno. Você vai conhecer agora, aqui no Time Shop. Marcelo Olival, gerente de marketing da marca Volkswagen aqui no Brasil. Fala para a gente, o que significa esse carro conceito Space A? A proposta aqui desse carro é você mostrar algumas coisas que no futuro poderão ser aproveitadas. No futuro a gente entende que o espaço externo vai ser cada vez menor, então você vai precisar de carros mais compactos. Então esse pequeno carro, ele vai ser, pela proposta do nome, bastante espaçoso internamente. A proposta de uma motorização híbrida, muito provavelmente um motor elétrico juntamente com um motor a combustível. Então a gente continua vendo que para o futuro o design continua sendo o apelo principal na decisão de compra de um automóvel. Agora fala para a gente, existe alguma possibilidade do Space A entrar em linha de produção? Existe algum projeto ou não? Existe, sempre existe a possibilidade. Nós temos aqui nesse salão mesmo um carro que era conceito e que hoje é linha de produção, que é o EOS. O EOS hoje está sendo apresentado no Salão do Automóvel e lançado no Salão do Automóvel para comercialização no Brasil. Então é bem possível que a gente vá ter no futuro um carro nas dimensões do Space A com alguns dos itens que estão presentes no Space A, principalmente a tecnologia. Fique ligado aqui no Time Shop porque daqui a pouquinho uma matéria especial sobre carro conceito aqui do 25º Salão Internacional do Automóvel.